Música Olá pessoal, bem vindos a mais um Cozinhando com Manny Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa sobremesa de leite ninho com chocolate Então eu vou começar fazendo a base com vocês Em uma tigela acrescente o biscoito de amido E a manteiga ou margarina Misture O meu biscoito eu triturei ele no liquidificador, mas pode ser no processador também, não tem problema E vou misturar até formar uma farofinha Prontinho, olha como que fica Transfira para o recipiente que você vai montar a sua sobremesa E agora com a colher eu dou uma leve apertada E leve na geladeira por 30 minutos Enquanto a nossa base fica lá na geladeira eu vou preparar a mousse de leite em pó com vocês Dissolva a gelatina na água fria Misture até dissolver por completo Olha como que fica Agora eu vou levar no microondas por 15 segundos Quem não tiver o microondas pode levar em banho-maria, não tem problema Já dissolvi a gelatina Agora eu vou deixar ela aqui reservada Acrescente no liquidificador o leite condensado O creme de leite A gelatina em color sem sabor dissolvida E o leite em pó Tampe e bata essa mistura por 2 minutos Vamos lá? Prontinho Agora eu vou bater o chantilly com vocês Em uma tigela acrescente o chantilly bem gelado E bata até ele ficar bem firme Vamos lá? Prontinho Prontinho Eu vou mostrar aqui pra vocês Olha, ele fica nesse ponto bem firme Acrescente o batido do liquidificador no chantilly batido Misture Olha como que fica Coloque a mousse por cima da base Acerta direitinho Acerta direitinho Agora eu vou levar na geladeira Agora eu vou levar na geladeira Até ficar bem firme Nossa mousse de leite em pó Já está bem firme Agora eu vou preparar a mousse de chocolate Com vocês Dissolva a gelatina na água fria Misture até dissolver por completo Olha como que fica Olha como que fica Agora eu vou levar no microondas por 15 segundos Quem não tiver no microondas Quem não tiver no microondas pode levar em banho maria Não tem problema Já dissolvi a gelatina Agora eu vou levar no microondas por 15 segundos Agora eu vou deixar ela aqui reservada Acrescente no liquidificador o leite condensado O creme de leite A gelatina em color sem sabor dissolvida E o chocolate em pó Tampe e bata essa mistura por 2 minutos Vamos lá Prontinho Aqui eu tenho o chantilly batido É do mesmo jeitinho que eu bati pra mousse de leite em pó Então eu venho e coloco o batido do liquidificador aqui dentro E agora é só misturar E agora é só misturar Vou mostrar pra vocês como fica Olha que delícia pessoal E agora é só colocar por cima da mousse de leite em pó Já bem geladinha Acerta direitinho Acerta direitinho Agora eu vou levar na geladeira Por no mínimo 6 horas Ou de preferência de um dia pro outro Assim que passar esse tempo Eu volto aqui com vocês Nossa sobremesa já está bem geladinha Agora eu vou fazer a cobertura De chocolate com vocês Para a cobertura vocês vão precisar De chocolate meio amargo derretido Eu levei o meu no microondas de 30 em 30 segundos Até ele derreter por completo Então agora eu vou acrescentar o creme de leite E é só misturar Olha como que fica Coloque o chocolate por cima da sobremesa Coloque o chocolate por cima da sobremesa E é só misturar Aqui eu tenho um pouquinho de chocolate branco derretido, então agora vou fazer uma decoração aqui por cima, eu venho e faço uns riscos E agora com o palito de dente eu termino a decoração, olha que facinho pessoal, desce e sobe, desce e sobe Olha que bonito que fica E agora para finalizar eu venho com um pouquinho de granulado, é o opcional, quem não quiser colocar não precisa Prontinho, agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro E agora eu vou cortar E agora eu vou cortar um pedacinho, olha isso que delícia Mais um pedacinho Obrigada pela companhia, já deixe o seu like, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos, compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais E ativem o sininho, assim você não perderá o meu próximo vídeo, beijos 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 Beijos